Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de 3 mitos e uma verdade que é aquele vídeo que eu falo sobre 3 coisas que a galera acha que são verdade, mas na real são mitos e eu falo de uma coisa que a galera acha que é um mito, mas que na real é verdade então hoje a parada tá o que? Tá quase que polêmica, mas vamos lá que a gente vai falar sobre isso aqui juntos e se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo primeira afirmação que eu separei aqui é, todo short sintético serve pra treinar todo short de tectel serve pra treinar, você olhou lá, é aquele tecido que molha e seca rápido? serve pra treinar, não, isso é um mito, não são todos os shorts de tecido sintético, tectel que servem pra usar na academia primeiro na questão do estilo, existem os shorts de tecido sintético que eles são pra praia e pra piscina então tanto a modelagem dele quanto o corte e o caimento são de roupas pra você usar na praia pra você usar na piscina, na cachoeira, enfim, algum lugar que você vai entrar na água com ele então são shorts de banho os shorts de treinar, eles tem um estilo bem diferente desses shorts que a gente usa pra ir nesses lugares, né shorts de banho, próprio nome já fala shorts de banho, shorts de treino e aí, na questão do tecido, a questão da funcionalidade o short de tecido sintético, de banho, eles não tem elastano na composição dele e aí o que que acontece? você coloca o short, porque é um short só pra você entrar ali na água e tal ele não tem elastano os shorts pra treinar, eles tem elastano na composição ele faz o short ser flexível então quando você for fazer, sei lá, um agachamento na academia não vai correr o risco de tu agachar e o short rasgar porque o short tem elastano, então ele tem elasticidade você vai abaixar e as fibras do tecido vão o que? ter essa elasticidade de acompanhar o teu corpo porque tem isso, tem a galera que vai com o short de banho às vezes aquele short de surfista ainda, né, que vai lá embaixo pra academia, aí tu vai fazer, o cara vai fazer um agachamento ele sobe aquele short inteiro prende na cueca e fica parecendo que tá o que? sei lá, de uma sunga, uma cueca na academia porque subiu o short, ter embolou porque o agachamento, o short faz o que? ele não tem elastano, então ele não vai acompanhar o movimento e aí vai ficar travando então por isso ele precisa subir o short então essa é a diferença de um short de banho pra um short de treino então isso é um mito, não é assim que se faz segunda afirmação que eu separei aqui é todo homem sempre deve ficar com todo mundo gente, isso é um mito a gente não precisa ficar com todo mundo só porque a gente é homem tipo, sei lá, chegou numa balada aí tem uma mulher lá que tá afim de você e aí você não está afim dela cara, você não é obrigado a ficar com ela você não tem que ficar com ela porque a sociedade diz que é isso porque homem que é homem vai pegar geral 2021, já indo pra 2022 a gente já passou dessa fase de querer ficar se provando e autoafirmando a gente não precisa disso então não é pra ficar por conta de pressão de amigos, da sociedade e também não é pra ficar por conta da pressão às vezes da família, né às vezes tem pai, tia, prima tem, sei lá, avó que fica pegando no pé é, mas você não ficou com ninguém ali, tá te dando mole tá dando mole, não vai ficar, não sei o que ela tá afim de você, você não vai ficar tá numa balada, tá no meio de amigos chegou num lugar e aí uma menina ficou afim de você e você não está afim de ficar com ela você não é obrigado você não precisa ficar isso é um mito e a gente tem que começar a desconstruir isso na nossa cabeça e ficar confortável nessa posição de dizer não, não quero não tô afim de repente o papo dela não é legal ah, não tô afim porque ela não me atrai fisicamente que também não tem problema nenhum você deixar de ficar com uma menina porque ela não te atrai fisicamente não, vamos entrar nessa mesa nessa parada de, de essa mentalidade militante não, porque é preconceito gente, não te atrai e dane-se a militância que fica às vezes dizendo é preconceito porque ela é baixa porque ela é gorda porque ela é alta porque ela é magra porque ela é negra porque ela é asiática porque ela é amarela não te atrai você não é obrigado a ficar você não é obrigado a sair ficando com todas as mulheres que chegam em você por conta desse tipo de pressão da sociedade de repente duvidando da tua masculinidade que vai muito além disso tudo não vai por esse caminho ah, o que é homem de verdade o que é um homem de verdade? qual é um homem de verdade? essa eu não vou nem responder me conta aqui nos comentários o que é ser homem de verdade essa aí pegando geral ou não? terceira afirmação que eu separei aqui é não pode usar sabonete do corpo no rosto e aí? pra você isso é um mito ou uma verdade? gente, essa é uma verdade a gente não deve usar o sabonete do corpo no rosto porque a nossa pele do corpo é diferente da nossa pele do rosto então a gente tem que usar produtos específicos ah, mas por quê? por que o sabonete do corpo não serve pro rosto? porque o sabonete do corpo ele no teu rosto ele pode acabar ressecando demais a tua pele ou deixando a tua pele oleosa demais e aí? por isso que existem os sabonetes específicos pro rosto porque ele não vai ele vai tirar a oleosidade da tua pele ele vai limpar a tua pele do rosto mas ele não vai limpar excessivamente tirando a proteção a oleosidade natural da tua pele ao ponto de deixar a tua pele ressecada quanto ele também não vai deixar a tua pele oleosa pela forma pelas substâncias que tem no sabonete do corpo que no rosto pode causar isso de deixar a pele oleosa então se você tem o hábito na verdade tinha o hábito de usar o sabonete do corpo no rosto a partir de hoje depois desse vídeo você não vai mais fazer isso chegou da rua suada vai lavar tipo lavou a mão vai lavar o rosto tira o sabão o sabonete que você usou na tua mão antes de jogar a água no rosto isso pode ser a consequência de você estar com espinha excesso de cravo no rosto por isso que a gente tem que ter esse tipo de cuidado na hora da higiene do rosto quarta afirmação que é homem não pode se depilar pela ordem aqui vocês já sabem se são três mitos e uma verdade você já sabe que esse aqui também é um mito pelos são só pelos não precisa ter essa insegurança tipo ai mas eu posso depilar o braço pode o braço é teu o pelo é teu então tu quer tirar tu acha que é muito peludo no braço tu quer raspar quer passar raspar ou não acha uma boa tu passar uma lâmina de barbear no teu braço aquilo quando começar a crescer vai crescer grosso e coçando espetando então não acho que seja uma boa opção por conta disso mas se tu quer passar também você passa mas tu vai ficar com aquele braço todo espetando e ai né a consequência disso de repente né alguém vai falar com você bota a mão no teu braço que eu troço todo espetando ali porque você tá passando a lâmina de barbear no braço melhor opção tipo braço perna esse tipo de coisa é você ou passar uma máquina de aparar os pelos e ai você pode aparar o pelo bem rente com a máquina zero ou você pode fazer uma própria depilação também seja uma depilação com cera uma depilação a laser e ai vai do teu rosto do teu bolso homem pode se depilar ah mas o homem pode depilar a virilha gente o homem pode depilar a virilha ah mas o homem sei lá pode depilar a bunda doanos gente se ele se sente confortável ele pode são só pelos e existem muitos homens que falam que se sentem mais limpos tirando os pelos doanos e não tem problema nenhum ah porque se tá limpando é porque vai ter festa tem a galera que tem essa mentalidade já essa mentalidade e eu já vi sobre os comentários aqui no vídeo já vi lá no instagram isso é questão de conforto cada um se sente confortável de um jeito e não quer dizer porque o cara tá depilando que ele vai usar que ele vai dar a bunda dele porque ele depilou o ano gente não quer dizer as vezes o cara só tá fazendo isso por higiene e se ele também no fim das contas quer dar é dele ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele e eu não tenho nada a ver com o que ele vai fazer e você também não tem nada a ver com isso então na verdade vocês estavam até pedindo pra eu fazer um vídeo aqui no canal falando sobre modelos de depilação masculina e tal depilação cavada semi cavada se vocês quiserem mesmo que eu faça esse vídeo deixa aqui nos comentários que eu posso de repente tentar ver a questão de quais são os formatos e alguma coisa e gravar um vídeo mostrando pra vocês imagens desenhos óbvio e aí a gente vai trocando uma ideia sobre isso que é pra ficar claro aqui nesse vídeo é pelos são só pelos então você quer tirar? você tira você quer deixar? você deixa só que pra quem as vezes quer deixar sei lá pelo no corpo inteiro sei lá pelo na axila você só tem que ter uma boa higiene ali pra você não ficar com um cheiro ruim deixa aqui nos comentários qual a sua opinião em relação a todos esses assuntos que eu fui falando aqui beleza? eu fui dando a minha opinião em alguns fui falando sobre isso e deixa aqui nos comentários qual a sua opinião que você pensa sobre isso tudo que eu falei aqui tem assuntos que a gente precisa falar e a gente precisa falar de uma maneira escrachada e aí eu já vou até adiantando tipo vídeos como esse que eu gravo aqui no canal nem monetizar eu não consigo monetizar porque o próprio YouTube ele coloca como um conteúdo pornográfico enfim vai entender né mesmo não monetizando eu gravo e eu posto esses vídeos porque além de monetizar eu quero contribuir de alguma forma pra nossa sociedade pro nosso desenvolvimento então tá bom esse vídeo aí YouTube pode monetizar tá valendo então é isso galera a gente se vê no próximo vídeo fui tchau 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 tchau